MÚSICA Calma aí, velho, calma aí Eita bagaceira E aí, ó, tá bem, tá bem Tá bem, velho, velho Eita bagaceira Tá bom E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez com o Galaxy A10 aqui pra vocês Estarei testando ranqueada, galera Os gráficos lá na tela, ultra FPS alto, beleza? Pessoal, eu estava vendo aí os vídeos, galera, de 10 mil views Tem só mil likes, eu queria saber quem é esses mil que dá like aí, galera Queria saber, comenta aí, beleza? E você que assiste e não deixa like nem comenta Deixa seu comentário aí pra mim ver quem está assistindo o vídeo, pessoal Deixar um coração pra você lá, beleza? Deixa seu comentário lá, espero que goste do vídeo Bom vídeo pra vocês, o vídeozão tá top, pessoal Assiste todo, hein? Você não vai perder seu tempo, não Prometo, hein? Fui! Fui! Tô não. Tão muito Tão muito Não vamos Yup Não holde até leva para 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 baixar E aí Tá botando chegou ey Sim Tinha botando Olha isso E aí Olha isso Olha isso Olha aí Vai O que? O que? O que é ele? Tá pegando o tiro Ele vai dar esse cara aqui E aí E aí E aí e aí calma vem 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 já matei só com ela fica tranquilo FROM LOGO só relaxando a muchachar culture is a venda as armas que eu to em p40 não tem problema Tão tudo no logo Tão tudo no logo Bota o gelo, hein? Bota o gelo Bota o gelo Bota o gelo Bora, bota Subi na montanha Doi Tá merda, tá merda Eita bagaceira Deu, tá bem, tá bem Tá bem, tá bom Bota o gelo Tá bom Criiii, papaiiii É só jogar isso agora, mano Tô carinho, tô carinho Tô carinho da coisa ali, não Tô vendo Tô vendo É porque você já tá muito, você já sabe Cadê tu aí? Já, é a pele doce Ok Tem o que na porta subindo coisa, né? Tem marra aí, velho Meu Deus do céu Não tem marra não Mano, como é que esses caras entram de jeito, hein? Tem marra aí Tem marra aí Tem marra aí Não sei o que que deu Mas deu um fogadinho Tá valendo Tem marra aí 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 O que foi isso? O cara tropeçou, caiu aqui Coitadinho Ai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tem marra aí Ai, vai Tchau O O O O O O O A gente vai salvar a escada aqui, ó. Boa, fica bem aí. Calma. Fala, muito maluco demais. Tem kit aí. Volta a ressa. Decapa. Outro, outro. Calma, ele vai salvar. Vai pra baixo. Ele vai salvar. Ai, peguei a kill. Mataram eles. Calma então, se cura. Se curar aqui. Por que matou esses carão? Tá aqui, tá aqui o doido. Beipei. Só um tiro. Matou, né? Já ia ruxar que eu dei capa nele de cento e pouco. Era só um tiro. Não tinha nada. Eita bagacena. Já fez isso? Travou, bugou. Cara, aqui tá botando capa e morreu de capa. Não sei. Não. Eita bagaceira. Olha o tanguinho de lá. Eita, bagaceira. É a toa, cara. Se eu soubesse, onde tá esses caras? Ah, mano. Boa. Tem tudo? Olha aí, olha. Ah, não é, não é Internet, Adriano Tô seco, tô atrás do gelo Cart dentro de onde? Aqui, foi Tu deitou ele Olha o cara aqui, vindo aqui no abertão Robô O que? Ah, não, a minha internet tá demorando a contar, né Vai em cima Tá vindo, tá vindo Boa, agora mesmo Eita, gente Não acontece não, né Por que não? Olha, demora pra pegar a coisa Aí, buguei Que bagaceira, mano Que que deu, velho O outro tá no aberto ali, né Tá em cima do burro, ó Será que é? Bora Vai em cima do burro, ó Vai em cima Vai em cima Ai, tem um burro aqui, ó Tentei Caralho aqui Olha, atrás da cerquinha, tá sendo Valeu Ui Correu pra trás da cerquinha Correu pra trás da cerquinha Que que tá gravando bom? É, não Ai, caiu Dois Puxaram pra dentro da casa Os dois Vem me salvar Danado, né Vem em mim, vem em mim Tem gelo? Cai, corta Tinha gelo? Calma, mano Um tiro, um tiro, um tiro Um cantinho aí, ó Caraca, mano O amigo dele vai vir Sei lá Tinha a porta Calma aí Vai tomar suquente aí Léo, por trás da cerquinha Ó O que? O que? O que? Que como roubar? O que? Ver esse pé? Faça que eu acho que eu vou no medir aí Até lá Eita Pai, sim Eu acabei de fazer Ó Tá Você é pra vir aqui, vim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau.